No meu forró Que balança, que balança, que balança Remexendo a mocidade Que balança, que balança, que balança Que balança, que balança Balançando essa cidade É de bom gosto É coisa de gente bonita Que adora chamegar Que gosta de se embalar De repente a classe alta tá querendo é forrosa Meu forró é coisa fina É coisa boa, é classe A Meu forró é coisa aí E de perigo de é forrosa I like no forró Perigo de esforró My life no forró Happy world in the forró I like no forró E perigo de esforró My life no forró Happy world in the forró Daga, 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 daga Tiki No meu forró tem palito, tem moçada O meu forró é o forró da rapaziada Que balança, que balança, que balança Que balança, que balança Rima é cheiro à mocidade Que balança, que balança, que balança Que balança, que balança Balançando essa cidade É de bom gosto É coisa de gente bonita Que adora chamegar Que gosta de se embalar De repente a classe alta tá querendo é posar Meu forró é coisa fina, é coisa boa, é classe A Meu forró é coisa fina, é coisa fina, é coisa fina Meu forró é coisa fina, é coisa fina, é coisa fina, é coisa fina, é coisa fina Meu forró é coisa fina, 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 Eu canto pra esquecer a minha dor E choro pra lembrar o que passou E vou seguindo, vou amando, vou sofrendo O meu cantar vai me dizendo do doer da minha dor E vou seguindo, vou amando, vou sofrendo O meu cantar vai me dizendo do doer da minha dor E já mandei o meu pé nesse caminho Cada vez eu mais sozinho, cada vez eu sou mais só Vivo vagando na minha vida vazia A minha filosofia é meu modo de viver Vivo vagando na minha vida vazia A minha filosofia é meu modo de viver Todo dia ponho o meu pé na estrada Na caminhada vou traçando o meu viver O tempo passa e não para de correr E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Vem querer voer é tão ruim Eu te amei já começando pelo fim E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Vem querer voer é tão ruim Eu te amei já começando pelo fim E já botei o meu pé nesse caminho Cada vez eu mais sozinho, cada vez eu sou mais só Vivo vagando na minha vida vazia A minha filosofia é meu modo de viver Vivo vagando na minha vida vazia A minha filosofia é meu modo de viver E todo dia ponho o meu pé na estrada Na caminhada vou traçando o meu viver O tempo passa e não para de correr E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Vem querer voer é tão ruim Eu te amei já começando pelo fim Eu te amei já começando pelo fim Eu te amei já começando pelo fim E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Vem querer voer é tão ruim Eu te amei já começando pelo fim Eu te amei já começando pelo fim No verde novo, verde louco, verde mar A alegria do pumbá, meu boi pumbá Na alegria, viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavante É semideus, é seminu Viva a magia, viva do maracatu É semideus, é seminu Viva a magia, viva do maracatu Estrela candente, cai do céu Estrela candente, é claro réu Abelha rainha faz o mel A noite é dona lua Clareia o bordel Vagavagueia, vagabundo, vagalume Saracerei assim na cena de ciúme É madrugada, é pé na estrada É passarelo, é passarada É muito pouco, é quase nada É o retirante e a vivendo a revolada Tromba, trubisco, troça, trompa Tempestade do truão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão Tromba, trubisco, troça, trompa Tempestade do trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão No verde novo, verde novo, verde mar Na alegria do cumpá Meu boi cumpá Na alegoria, viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavanto SM Deus, SM Nu Viva magia Viva do maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva do Maracatu Eu andei à toa Na cidade lua Tentando te encontrar Tanto olhar na cara das pessoas Lágrimas na rua Você me fez chorar Meninos no caminho escuro Sem nenhum futuro Em que acreditar Vai afragar o marco das promessas Que loucura é essa Preciso acordar Meu pensamento voa Atravessa o mundo E volta ao nosso amor Solidário anjo da garoa Apesar de tudo Você me abandonou Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta De cinza e tudo no ar Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na rua O vento levará No momento de paixão O amor tem seu poder Vem depressa Bem depressa de avião Estou apaixonado por você Não demore por favor Nem pense no que vai acontecer Você é tudo que ainda me resta Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta De cinza e do luar Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas O brilho das cascatas E o verde desse mar Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na rua O vento levará Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Quero escutar uma notícia boa Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na rua O vento levará Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas O brilho das cascatas O brilho das cascatas Moça menina Moça menina Moça menina Naquele preto E foi bastante um piscado Eu já estava grudado Na tua cintura fina Moça menina Moça menina Entrei no doce Em guia Mas por amor Brotava e cada beijo Que eu te dava Tinha um doce de resina Moça menina Moça menina No fim da festa Num alvorecer bonito Cavolguei pro infinito Apagando tua clina Moça menina Moça menina Menina moça Moça menina Dali pra frente Nosso amor foi aumentando Meu contigo delirando Nos segredos da paixão Meu coração palpitava Pelo teu Também pelo meu Nos encontros de rotina Como te amei Moça menina Como te amei Moça menina O teu adeus me deixou das norteado Me perdi apaixonado Pra sofrer ser minha sina Moça menina Moça menina Sofri tentando esquecer Tanta vontade Quase morro de saudade Daquela paixão divina Moça menina Moça menina Passou o tempo Eu saí do vendaval Aquela paixão fatal Hoje já não me alucina Moça menina Moça menina O passarinho que tu prendeu Foi embora Hoje fugiu da gaiola E canta livre na campina Moça menina Moça menina Menina moça Moça menina Hoje te vejo na festa Desiludida Me pintando arrependida E florando meu perdão Dessa vez não Não sou mais aquele otário Pode apagar seu cenário Que eu fechei minha cortina Dessa vez não Moça menina Outra vez não Ouça menina Dessa vez não No country O coração Que eu fechei minha cortina Que eu fechei minha cortina Não sou mais aquele senhor Eu não sei Que eu fechei minha cortina E eu não sei Mas ninguém é em uma hora Que eu vou fazer Não sei Só que eu não sei Que eu não sei Quem vê aquela mulher Bebendo, fumando, chorando por quem não lhe quer Não sabe que ela é meu castigo E que no passado também foi casada comigo Pois é, o destino assim quis Que fez de nós dois, dois infelizes E hoje, quando chego em casa Sinto a sua ausência que sempre me arrasa Me deito na cama fria e minha agonia Aumenta a vontade de te ver Se você quiser voltar, eu te aceito Pois o meu coração não tem preconceito Se você quiser voltar, eu te aceito Pois o meu coração não tem preconceito Quem vê aquela mulher Bebendo, fumando, chorando por quem não lhe quer Não sabe que ela é meu castigo E que no passado também foi casada comigo Pois é, o destino assim quis Que fez de nós dois, dois infelizes E hoje, quando chego em casa Sinto a sua ausência que sempre me arrasa Me deito na cama fria e minha agonia Aumenta a vontade de te ver Se você quiser voltar, eu te aceito Pois o meu coração não tem preconceito Se você quiser voltar, eu te aceito Pois o meu coração não tem preconceito Se você quiser voltar, eu te aceito Tô voltando pra casa Tô trazendo comigo Um montão de desejos Quero dormir contigo Amor, eu tô tão contigo Gente, voltei pro mundo da gente É bom te ver frente a frente Me abraça minha mulher Quero colo e cafuné Me deitar numa rede E descansar a cabeça Sem relógio, sem tempo Te amar todo o tempo Antes que amanheça Desviginar amanhã Antes que o sol apareça Num vermelho romão Meu amor, meu divã Viva a vida aconteça Como é bom ficar em casa Tô na vida que Deus quis Todo tempo com você Sem ter nada pra fazer Aprendendo a ser feliz Aprendendo a ser feliz Como é bom ficar em casa Como é bom ficar em casa Tô na vida que Deus quis Tô na vida que Deus quis Todo tempo com você Sem ter nada pra fazer Aprendendo a ser feliz Aprendendo a ser feliz Aprendendo a ser feliz Só mentira, o que a gente conviviu Faz cuenta que na vida, a gente não se conheceu La broma é só mentira, o que a gente conviviu Faz cuenta que na vida, a gente não se conheceu Eu sei que eu mori solito, comi solera Deje tudo ao lado, para não recordarte mais Eu sei que vivi sem o carinho, vou achar outra emoção Alguém vai cruzar o caminho, e me vai dar nova ilusão Vou ser feliz, não vai saber, vou ter alguém que me quira O tempo passa, se olvida, e tirei de mim Não puedo mais retroceder E vou lá, me dá, vou descrito a ver Vou lá, me vi, me vida, fui bem, sinto viver E vou lá, me dá, vou descrito a ver Vou lá, me vi, me vida, muito melhor, sinto viver Na verdade foi mentira O que a gente conviveu Faz de conta que na vida A gente nem se conheceu Na verdade foi mentira O que a gente conviveu Faz de conta que na vida A gente nem se conheceu Eu sei viver sozinho Com a minha solidão Deixo tudo em desalinho Pra não ter recordação Eu sei viver sem teu carinho Vou procurar nova emoção Alguém vai cruzar meu caminho E me vai dar nova ilusão Vou ser feliz, você vai ver Vou ter alguém pra me querer O tempo passa, faz esquecer Tirei você da minha vida Não dá pra retroceder Vou te esquecer Pode crer, você vai ver Vou viver a minha vida Muito bem sem ter você Vou te esquecer Pode crer, você vai ver Vou viver a minha vida Bem melhor sem ter você Vou te esquecer Pode crer, você vai ver Vou viver a minha vida Muito bem sem ter você Vou te esquecer Pode crer, você vai ver Vou viver a minha vida Bem melhor sem ter você Essa vai para os mestres Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro Eu sou nordestino Sou bem brasileiro Eu sou uma fogueira Do fogo que vem do forró Do meu jogo de cintura Do calor Dessa mistura do forró Chote, chachada Eu traço tudo de dolor Meu reveleixo tem um dingue, dingue, dingue Meu chamego, meu suíde Cada vez fica melhor Eu sou matreiro Sou primeiro Sou brejeiro no forró Sou o primeiro O primeiro no forró Eu sou matreiro Sou primeiro Sou brejeiro no forró Sou o primeiro O primeiro no forró É no forró É no forró É no forró Que a gente junta o povo A sanha tudo e dá o nó É no forró É no forró É no forró Que a gente junta o povo A sanha tudo e dá o nó Nesse meu nordestantismo Eu sou bem Sou Zagum, mas sou Sambora Sou Zagum, mas sou Sambora No batuque do terreiro Eu sou Jackson do Pandeiro Sou Zagum, mas sou Sambora Nesse meu protestantismo Eu sou bem consagiano No batuque do terreiro Eu sou Jackson do Pandeiro Sou Zagum, mas sou Sambora É no forró, é no forró Que a gente junto o povo assanha tudo e dá um nó É no forró, é no forró Que a gente junto o povo assanha tudo e dá um nó É no forró, é no forró Que a gente junto o povo assanha tudo e dá um nó É no forró, é no forró É no forró, é no forró, é no forró Se você me quer, como eu te quero ter Meu amor, meu coração de mão beijada entrego pra você Se você vier, como deve ser Eu misturo nossa vida, tua vida e minha vida pra gente viver Se você quiser, vai ser muito bom Nós vamos viver a nossa vida tão bonita, colorida, no mesmo tom Viver aquilo tudo que a gente tem direito, do direito de viver Ser feliz, bem feliz Ser feliz é viver Viver com você E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver Se você me quer, como eu te quero ter Meu amor, meu coração de mão beijada entrego pra você Se você vier, como deve ser Eu misturo nossa vida, tua vida e minha vida pra gente viver Se você quiser, vai ser muito bom Nós vamos viver a nossa vida tão bonita, colorida, no mesmo tom Viver aquilo tudo que a gente tem direito, do direito de viver Ser feliz, bem feliz Ser feliz, bem feliz Ser feliz é viver Viver com você E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer Vive uma vida que não serve pra viver E quem não vive nessa vida pra querer O que é isso? Se você não tá afim, já não gosta mais de mim Não devia me procurar Não devia me iludir, me enganar, me seduzir Pra depois me desgostar Brincar com meu sentimento, de repente no momento Você vai se machucar Porque brincar de gostar Quem quer bem ama alguém É feliz só por amar Eu te dei o meu amor Esperava que você me desse seu amor também Pois tem muito de você Só agora eu posso ver Você não gosta de ninguém Olha, meu bem, você vai sofrer É verdade, pode crer Você não termina bem Quando se ama a verdade sempre vem Ninguém engana ninguém Eu só queria o teu amor Mas não se pede amor a quem não tem Eu quero é ver Se você vai ter alguém pra compreender Pra te querer Feliz assim como eu te quis Eu quero é ver Se alguém vai te entender Vai te fazer Feliz assim como eu te quis Feliz assim como eu te quis Olha, meu bem, você vai sofrer Olha, meu bem, você vai sofrer É verdade, pode crer Você não termina bem Quando se ama a verdade sempre vem Ninguém engana ninguém Eu só queria o teu amor Mas não se pede amor a quem não tem Eu quero é ver Se você vai ter alguém pra compreender Pra te querer Feliz assim como eu te quis Eu quero é ver Se alguém vai te entender Vai te fazer feliz assim como eu te fiz Eu quero é ver Se você vai ter alguém pra compreender Pra te querer Querendo assim como eu te quis Eu quero é ver Se alguém vai te entender Vai te fazer feliz assim como eu te fiz Eu quero é ver Se você vai ter alguém pra compreender Pra te querer Querendo assim como eu te fiz Eu quero é ver Se você vai ter alguém pra compreender Eu vou jogar um choque dentro dessa brincadeira Canto assim na da feira Põe o cego que mandou Pediu-me nunca esqueça da Rabeca e da Sampona O baque da Zapumba e do Maracato Rural Pediu-me nunca esqueça da Rabeca e da Sampona O baque da Zapumba e do Maracato Rural Sem ver a cor da pele Trás da negrito de alma Esclavado na calma Que o quilombo libertou Toque, 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 toque Badala no meu peito O sino forte de agogô Toque, 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 toque Badala no meu peito O sino forte de agogô Escute esse recado do cantor de meia de feira Que já criou a leira na fronte de um cantador Amigo rabequeiro O que é que esconde nem tiver É um desejo, uma vontade De ver a cor da verdade Nas bordas do meu chapéu Amigo rabequeiro O que é que esconde nem tiver É um desejo, uma vontade De ver a cor da verdade Nas bordas do meu chapéu Eu vou jogar um choque dentro dessa brincadeira Que eu trouxe lá na feira Foi o cego que mandou Pediu-me, nunca esqueça da rabeque e da zampona Tubaque, da zapupa e do maracato rural Pediu-me, nunca esqueça da rabeque e da zampona Tubaque, da zapupa e do maracato rural Sem ver a cor da pele Tras da negrito de alma Esclava numa calma Que o quilombo me metou Toque, 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 toque Badala no meu peito O sino forte de agogô Toque, 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 toque Badala no meu peito O sino forte de agogô Escute esse recado do cantor de meia de feira Que já criou lheira na fronte de um cantador Amigo rabequeiro, o que é que esconde neste véu? É um desejo, uma vontade de ver a cor da verdade Nas bordas do meu chapéu Amigo rabequeiro, o que é que esconde neste véu? É um desejo, uma vontade de ver a cor da verdade Nas bordas do meu chapéu Mas amigo rabequeiro, o que é que esconde neste véu? É um desejo, uma vontade de ver a cor da verdade Nas bordas do meu chapéu Amigo rabequeiro, o que é que esconde neste véu? É um desejo, uma vontade de ver a cor da verdade Na conta do meu papel mais amigo Você termina seu namor com ele Acaba tudo pra ficar comigo Eu termino meu namor com ela Acabo tudo pra ficar contigo Você termina seu namor com ele Acaba tudo pra ficar comigo Eu termino meu namor com ela Acabo tudo pra ficar contigo Você vive se enganando Eu vou vivendo fingindo que tô gostando A gente vai brincando de felicidade Mas no fundo na verdade A gente nunca foi feliz É você também me querendo Sou eu querendo você É você vivendo e sofrendo Sou eu vivendo a sofrer Você vai fingindo que ama Eu vou fingindo querer Mas na realidade Você nasceu pra mim Eu também nasci pra você Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Que a gente não viveu Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Que a gente não viveu Que a gente não viveu Se enganando Eu vou vivendo fingindo que tô gostando A gente vai brincando de felicidade Mas no fundo na verdade A gente nunca foi feliz É você também me querendo Sou eu querendo você É você vivendo e sofrendo Sou eu vivendo a sofrer Você vai fingindo que ama Eu vou fingindo querer Mas na realidade Você nasceu pra mim Eu também nasci pra você Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Que a gente não viveu Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Que a gente não viveu Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Que a gente não viveu Você me dá seu amor Que eu também te nomeio Vamos viver nessa vida A vida não me vinda Uma dorinha no céu Passou e disse Que o amor que eu tinha Foi-se embora Ai desacendo que cruza Nossas vidas tão normais É solidão que já vem É alegria que vai Uma tristeza que corta A alma da gente Antes que a primavera Se decida Adora as flores dos campos E o verde nas folhas Com banhos de mar O sol por sobre a cidade O vento vai cessar Ah, a solidão é uma canoa Lá pega o corpo e a alma boa Além do céu, além do mar Do pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sal do corpo é esquecido Nas noites tão doces de beijos e bar Realidade é uma sombra Eu começo a sonhar Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó Vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada, analisada, possou o divã Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber que me fazer Vou me guardar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, a solidão é uma canoa Apega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ah, no pensamento a gente boba Qualquer problema é coisa boa Fica tão fácil de se amar Ah, a solidão é uma canoa Apega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar E aí Apega o corpo e a alma voa